Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo da nossa série de discipulados baseada no livro dedicado a Jesus dos primeiros passos até completamente entregue. Se você não adquiriu, na descrição tem um link para você estar comprando este e outros livros que são materiais de apoio para aqueles que já conhecem o filme A Forja. Se você não conhece, assista e seja edificado um filme maravilhoso que fala a respeito de tudo aquilo que a gente está trabalhando nesse estudo tão maravilhoso. E hoje nós chegamos na sétima lição, são 52 lições, uma por semana, para a gente estar completamente entregue a Jesus, vivendo um relacionamento com Ele, se tornando cada vez mais discípulos amados de Deus. E o tema do nosso estudo de hoje, a beleza do batismo. Por que devo me batizar? Bom, talvez você que está me assistindo já é batizado. Talvez você ainda não se batizou, não tem problema. Eu quero trazer uma direção bíblica para a gente compreender o porquê nós devemos nos batizar. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando Jesus diz, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Marcos 16, versículo 15, também vai dizer, Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então, depois que alguém se arrepende, crê no Evangelho, coloca sua fé em Jesus, deve seguir uma ordem dele. Lembrando que é uma ordem, é uma ordenança de Jesus. Que é ser batizado nas almas. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus. Nele, a pessoa precisa ser imersa na água para se identificar abertamente a todo mundo, mostrando que, de fato, essa pessoa pertence a Jesus. Lembrando que o batismo não é a causa da salvação, mas é a evidência que a pessoa foi salva em Jesus. Porque nós percebemos, com base em dois textos da Palavra de Deus, que eu quero ler com vocês, o primeiro texto, Atos capítulo 2, versículo de número 37, olha só. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Irmãos, o que faremos? Pedro acabara de pregar a mensagem do Evangelho. Lá em Atos capítulo 8, versículo de número 37, vou ler o 36. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o Nuco perguntou aqui a água, o que me impede de ser batizado? Filipe lhe disse, é permitido se crer de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, quais são as duas condições para alguém ser batizado? Segundo esses dois textos, em primeiro lugar, crer em Jesus, e em segundo lugar, se arrepender dos seus pecados. Essas são as duas condições para a pessoa ser batizada. Então, o batismo também traz o simbolismo do novo nascimento, pois é uma experiência memorável de conversão, onde a pessoa está abandonando a sua velha vida de pecado, uma vida mundana, e se identificando agora com a nova vida que Cristo lhe deu. Uma vida de santidade, uma vida de arrependimento, uma vida que evidencia a transformação que o Evangelho proporciona. Bom, eu quero trazer algumas razões para ser batizado. A primeira razão é que nós estamos obedecendo a uma ordem do Senhor, como a gente viu lá em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15. O próprio Jesus ordenou que se batizassem os discípulos. Então, o batismo também é uma... O batismo, na verdade, mostra a nossa submissão a Cristo e aos seus mandamentos. Então, a gente está obedecendo a uma ordem de Jesus. Ele não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda razão é que nós declararemos a nossa fé por intermédio do batismo. Pois, no batismo, nós temos a oportunidade de declarar publicamente a nossa fé em Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que com a boca nós confessamos, com o coração cremos. Mas é fato que, quando nós confessamos com a nossa boca e com o nosso coração cremos, precisa ser feito de uma forma pública, de uma forma onde todos possam ver a nossa fé em Jesus. Então, o batismo é também uma declaração da nossa fé. Precisamos confessar com a nossa boca que cremos no Senhor Jesus. Não adianta guardar para nós mesmos. Precisamos confessar publicamente. Em terceiro lugar, a gente vê que é uma ilustração da nossa transformação pessoal. É interessante que, assim como Jesus passou por uma morte física, sepultamento e ressurreição, de acordo com aquilo que encontramos nos Evangelhos, todo cristão experimenta isso também pessoalmente. Olha que interessante que diz lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 17. O texto bíblico vai dizer assim, Mas quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, o batismo é essa união também com Cristo. A imagem visível do batismo mostra que, de fato, a partir de agora, nós não vivemos mais aquela vida antiga. Então, a imagem visível do batismo mostra essa realidade invisível. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículo 3. Não sabemos que todos os que foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele para a morte e pelo batismo, para que, assim como Cristo for ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo é também essa demonstração visível da nossa transformação pessoal. Quando nós cremos em Jesus, nós partimos para um arrependimento. Por isso que duas condições são necessárias para uma pessoa ser batizada. Fé em Jesus e arrependimento. Porque o batismo é, sim, uma ilustração da nossa transformação pessoal. Nós vamos para Jesus da maneira que estamos, mas nós não permanecemos da maneira que nós chegamos. Porque Jesus transforma a nossa vida. Em todas as áreas, há uma transformação. E ela fica evidenciada também no batismo. O quarto motivo é que no batismo nós compartilhamos o Evangelho com os perdidos. Então, quando um não cristão vem alguém se batizando, é uma oportunidade para ele ser atraído a Cristo. Então, muitas vezes, nas Escrituras, uma pessoa creu e seus amigos ou familiares também seguiram a Cristo também. A gente vê o caso da mulher samaritana. Ela creu, levou a mensagem do Evangelho para os seus vizinhos, eles foram até Jesus e também creram. Então, o batismo é também uma oportunidade de compartilhar o Evangelho. E eu já presenciei vários batismos ao longo do mistério. Eu pude perceber que, muitas das vezes, um familiar foi lá assistir o batismo de um ente querido. Essa pessoa não era cometida. E a própria ordenança, a cerimônia do batismo, despertou algo no coração dela e ela também se converteu e, posteriormente, foi batizada. Em quinto lugar, melhor dizendo, é uma oportunidade para introduzir a pessoa na família da Igreja. Então, o ser batizado, eu vejo também como uma celebração de bem-vindo à família de Cristo. É uma apresentação dos novos irmãos e irmãs à sua nova família. Em sexto lugar, eu também vejo o batismo como uma maneira de edificar a Igreja. Porque os batismos incentivam grandemente o corpo de Cristo e também nos lembra poderosamente que as nossas orações estão sendo respondidas, o Evangelho está sendo compartilhado, vidas estão sendo transformadas e mudadas pelo Senhor. Então, o batismo também permite que os novos cristãos participem trazendo a alegria de Deus à sua Igreja. Porque se há festa aqui na Terra, imagina a festa no céu, quando um perdido se rende a Jesus. Em sétimo lugar, para avançar o nosso crescimento e serviço. Você sabia que o batismo pode ser um divisor de águas para levar a fé de um cristão a um próximo nível? Eu lembro que eu fiz uma entrevista pastoral antes de um batismo de uma pessoa e ela se converteu assistindo o filme A Forge. E a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela já estava apta para batizar, mas depois que ela se batizou ali foi um start na vida dela. E hoje ela quer, o que ela mais quer fazer é pregar a mensagem do Evangelho para o maior número de pessoas. Então, a partir do batismo devemos prosseguir até estar completamente em tanque. Eu quero concluir esse estudo de hoje trazendo alguns pontos. O primeiro ponto é para você que já é batizado. Você já se batizou talvez há muitos anos ou talvez recentemente. Mas a ordenança de Jesus é para que nós possamos fazer discípulos. Então, leve outras pessoas a experimentar o que você já experimentou. Faça discípulos. Conduza esses discípulos ao batismo para que eles possam experimentar esse novo e assim. O segundo grupo que eu quero alcançar é se você ainda não for batizado. É chegado o momento de você descer as águas. Esse é o desejo do Senhor. Que todos se salvem e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não deixe que os impedimentos te tirem essa vontade e desejo de se batizar. Alinhe o seu coração com a palavra do Senhor. Se volte completamente a Ele e viva uma vida completamente entregue. São duas condições para a pessoa ser batizada. Arrependimento e fé em Jesus. Que você possa desfrutar e viver essa realidade na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus queremos te agradecer e te louvar por esse momento de estudo, de discipulado. Tivemos uma compreensão da importância do batismo na igreja e na vida de cada cristão. Que possamos viver essa realidade todos os dias em nossas vidas. Aqueles que já são batizados que eles possam conduzir outras pessoas também ao batismo. E aqueles que ainda não se batizaram. Que o Espírito Santo possa convencer possa alinhar o coração. Que haja arrependimento e fé no Senhor Jesus para que essas pessoas possam ser batizadas. Em nome de Jesus. Nós devolvemos a Ti toda honra toda glória e todo louvor Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que até o próximo estudo. Na semana que vem. Se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.